porra nível 20 não 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 isso é nível 2 só que tá ao contrário ali agora aperta o botão e liga eles é o botão que botão que botar um pouco a opção de ponta o cara morreu eu não queria que desarmasse pô ta desarmado guardião caiu olha lá ó cai cai tá cansado? tá cansado? tá cansado? tá tirando o sono aqui deixa eu consegui pular eu não consigo eu conheci eu cancho eu cancho to vendo to vendo para de doar eu cancho eu não cancho eu não cancho caiu no lugar eu vou me jogar que se foda vai embora da cave deixa não 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 ela tem triple jump e ela não consegue ela tem triple jump e o ó ó ó ó não vai tá falando vai ó ó ó ó eu vou saber quanto que ela vai cair ah não cara agora eu não sei como é que a gente vai fazer aqui vai repetir o que é o que é a tira oi meia rola caramba que bonita em boa você te ela do teu pô do teu quó Eu não fico pro sol lá, eu sou de boa Eu sou uma deusa da Boazice Oh, não consegui desumir essa merda Molequinha, moleque eu vou te moiter Ah, vou te moiter Ah, não, moiter Ah, vai dizer que tem que subir alguma coisa Por que tem que ser alto, entendeu? Não tem sentido Oh, não Mãe, sua filha não sabe suar as coisas Não, eu tô se voando, bicho Briga Briga, 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 briga Só depende de você Só depende de você Nossa, um bravo Cala a boca Oi, esse esse tá muito rápido Bato que se come frio Ele tá muito rápido Ah, não Ah, não Ai, que frio Ele existe 10 segundos Ai, quem morreria de água Não Não Muito bom Não Não Tchau, tchau.